O Natal tá aí, a M&M tem tudo pra deixar esse Natal muito mais agradável. Você vai presentear com perfumes maravilhosos, com cremes, com linha de maquiagem. Vai comprar os bronzeadores agora pro verão. Pode vir pra M&M Importados porque essa loja é demais. Gente, quanta coisa cheirosa, não é? É pra você mulher ficar linda, pra você homem ficar super agradável. Pode vir pra cá que você vai fazer excelentes compras e aproveitar presente de Natal que eles separaram pro Shop Tour, realmente com pressão e uma super qualidade, tá? Se você quer gastar apenas R$10,90, o que a gente tem, Ana? Hidratante antigo e bronzeador banana bolt e cuba. Olha que bárbaro, por R$21,90. Vai ter kit pra presentear agora Delcolônia Pergolés mais desodorante e Urique de Varense mais desodorante. E é um presente bem chique, não é? Por R$24,90. Instinte Animale, Pergolés de 50ml, Vat Feminino e Masculino, Isa de 100ml, Kenzo e UDV Homem de 100ml. Todo mundo gosta dessas presentes. E se você quer gastar R$45,90, olha aí. Touch, Fashionable, Fantasma, Kit Vitória Secret, Oni Men Show de 100ml. Imagina como você não vai agradar, vai fazer bonito. E tem muito mais, aqui eles têm várias sugestões para presente, você encontra uma linha completa, tem muitas coisas maravilhosas, perfumes lançamento, o que existe de mais novo lá fora. Essa é uma loja que tem carinha de free shop, parece que você viajou, mais um viajou, você está aqui no Brasil, mas sem preços de arrebentar e mais brindes fantásticos. Lancome. Na compra de qualquer produto da Lancome, você ganha essa necessaire com a máscara de cílios e o pincel de batom. Olha, que presentão. Isso, e na compra de bronzeadores você ganha essa linda toalha. Olha a toalha bordada em prata, a Lancome está muito chique. E essa mochila maravilhosa? É, na compra do Andy Hall você ganha essa linda mochila. Gostou dela? É só vir para cá e aproveitar. Eles vão estar te esperando com tudo isso e muito mais, gente. Tem a linha de tratamento, você pode vir para cá e experimentar esses cremes maravilhosos, não é? Isso. Tem a parte toda estética para te deixar muito mais bonita. O endereço daqui? Avenida do Cursino, 1494. Eles vão abrir domingo, estão esperando você todos os dias até o Natal. E tem também na Avenida Rochinon? 6715331112. Telefone aqui do M&M? 55891933. E da Bodyline? 5331112. Não perca, tá? Nota 10, o presente de Natal maravilhoso, tá?